Ai, gente, estamos de volta e Léo tem tanta coisa para contar. Ai, dá vontade de fazer assim cinco horas de programa, mas não. Ao invés de a gente fazer cinco horas de programa, nós vamos ter o Léo com a gente aqui toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira. E tem um ponto especial. Você sabe por que segunda-feira? Por que segunda-feira? Conta. Porque segunda-feira é o Dia Internacional do Tumulto, que é onde eu dou a minha primeira mensagem da semana e animo esse povo. E agora eu vou animar vocês para que segunda-feira o Dia Internacional do Tumulto seja até tumultuado, mas seja leve. Bom, e já que hoje é o Dia Internacional do Tumulto, já que nós já falamos de emagrecimento, já que nós já falamos de muita coisa legal aqui, de foco, de vida, eu vou mostrar para vocês agora, eu fui visitar uma terapeuta para ela falar sobre cromoterapia e existe até cor que auxilia no emagrecimento. Hoje, não vou fazer ginástica, não vou treinar, fazer musculação, correr, nada disso. Hoje eu fui presenteada pela produção deste programa, porque na coluna Fitness e Bem-Estar, dessa segunda-feira, nós vamos mostrar para vocês a cromoterapia. A cromoterapia, estou aqui agora com a Kênia, que é professora de terapias alternativas, tem um projeto super bacana também, né Kênia? Com relação a essas terapias, você usou outro nome que não era alternativa. Especializadas. A cromoterapia, desde 1976, ela já tem relatos científicos e hoje ela já pertence ao órgão mundial da saúde. Então agora eu quero saber um pouquinho sobre como funciona, porque então o negócio são as cores. Sim, ela pode ser aplicada de várias maneiras, né? O mais importante é você saber como que pode ser aplicada, porque a cromoterapia é muito simples. É uma cor que tem uma referência para alguma patologia, para alguma terapia. O mais difícil é você detectar o tratamento, detectar a patologia, detectar o tipo de tratamento. É a anamnese, saber como que você vai aplicar e por que vai aplicar. As referências são muito simples. O azul, ele acalma, o laranja, trabalha o cansaço, o rosa, alegria. Mas o mais difícil é você saber aplicar, aonde aplicar e por que aplicar. O tempo que vai ser aplicado. Tem contraindicações, igual todas as terapias, mas como é aplicado, são contraindicações mais leves. Como o que, por exemplo? Por exemplo, o vermelho. O vermelho é uma cor muito estimulante, é uma cor muito poderosa, mas ele não deve ser usado por cardíacos. Mas se quer ser mais extrovertido, ao contrário de introvertido, você pode usar o vermelho, você pode usar o rosa, que é uma cor também maravilhosa. O laranja sim, laranja também, ele até ajuda muito na osteoporose. Para a calcificação dos ossos, ele potencializa a calcificação junto com o sol. Ah, então ótimo. Fala para a gente uma cor que é interessante para o pessoal de casa. Vai para uma entrevista de emprego, está precisando mostrar o quê? Credibilidade, né? Sim, sim. A pessoa que vai procurar um emprego, ela precisa passar confiança, mas ela não pode passar agressividade. Porque senão a pessoa vai achar que você está querendo pegar o lugar dela de trabalho. E você precisa passar uma credibilidade, uma confiança, uma responsabilidade. Então tem que ser uma cor que mostra que você é uma pessoa madura, confiante, de raízes. Então seria ideal um bege, um marrom, uma cor mais neutra, voltado assim para os nudes, uma cor neutra para você passar responsabilidade sem ser agressivo. Então essa é a minha dica para quem está procurando trabalho. E eu de verde? Verde? Verde é uma cor central, verde é uma cor ótima. Espetacular. Por que isso aqui? Uma manta? Tem algum motivo? Aqui nós trabalhamos com terapias especializadas, massoterapia especializada. Quando a pessoa vem fazer uma massagem, ela está precisando transformar algumas energias do corpo dela. Então por isso que eu uso toalhas, mantas, lilás, nesse tom roxo, lilás. Tudo para eu conseguir trabalhar a energia dessa pessoa. Ok. Bom, eu vim aqui porque eu queria experimentar a cromoterapia. Mas, diante de coisas que a Kenia me disse, eu acho que eu prefiro não fazer, porque a gente precisa de alguns detalhes que não temos aqui nesse momento. Nós estamos numa sala escura, que a Kenia preparou para a gente aqui, do jeito que a gente podia, que é essa sala escura, para a gente fazer esse trabalho. Mas a cromoterapia precisa ser feita à noite, não é isso? Por quê? A cromoterapia é luz e cor. Se eu faço com outros tipos de luz, luz natural, luz do sol, luz, brilho de raios de sol, eu vou ter uma interferência. Então a cromoterapia precisa ser feita com luz focada. Sim. Se você quiser a luz do sol, se você quiser tratar depressão, luz do sol é ótimo. Se você quiser tratar dor, eu não posso ter luz amarela, eu vou tratar com a luz azul, apenas. Então você vai deitar, você vai fazer um trabalho de respiração e colocação de cores. Aí você pode estar ingerindo, no tratamento a gente trabalha com a ingestão da água, da cor específica, a gente trabalha com as toalhinhas. Respiração é muito importante para fazer essa mutação de energia e a colocação da cor certa. Então a gente precisa de silêncio, respiração. Uma roupa adequada, que eu não estou com uma roupa. Uma roupa adequada, leve, suave, você precisa estar confortável. Então são alguns detalhes que a gente precisa para poder fazer a cromoterapia. Queria agradecer a sua presença, querida. Muito legal, depois a gente volta para falar de outras terapias. Tá joia, vai ser um prazer receber vocês e para estar falando das oficinas, que tem muitas oficinas gratuitas também. E até já tem um projeto, que eu estou trabalhando nesse projeto, para trazer esse tipo de terapia para as policlínicas, para os hospitais e para os centros comunitários, assim como esse. Muito bacana. Quem é de Varginha e quer participar dessas oficinas gratuitas, entra em contato por onde? Pode entrar com o telefone meu de contato, que é o 8858 8028. Muito bem. Obrigada, querida. Sucesso para você. Muita cor na sua vida. Muita cor, muita luz para você, gente. Muito obrigada. Tem cor para tudo nessa vida. Não é? Tem cor que auxilia tudo nessa vida. Pois eu adoro é o arco-íris inteiro, porque eu acho que cor é o que anima a vida. Né, Léo? Com certeza, gente. Acho que tudo que é colorido tem graça, tem alegria, né, na verdade. Exatamente. Mas um pretinho básico também, né, meu amor? Um pretinho básico. Tá pensando o quê? Né? Vamos para a seriedade. Aí falar em vamos, nós temos que ir para o intervalo. Ah, não, gente. Mas nem voltou. Nem voltou, a gente já está indo. Ah, mas não tem problema não. A gente vai, mas a gente volta, né, Léo? Yes. A gente é assim. Música 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 Música